Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre o metro e a trena. Vou explicar pra vocês como é que funciona. Fala, gurizada! Tudo belezinha com vocês? Comigo, tá tudo belezinha? Olha só, hoje nós vamos falar sobre trena e metro. Qual deles é o vilão? Olha só, pessoal, nós vamos mostrar, tá? Porque tem muita gente que usa trena pra um monte de coisa. Porém, porém, tu já viu um marceneiro usar trena? É difícil, né? Normalmente, o marceneiro usa o metro, tá? Por que ele usa o metro? Por causa da folga que a trena sempre tem. Todas as trenas têm uma folguinha, ó. Estão vendo aqui, ó? Essa folguinha, ó. Até aqui na frente dá pra ver melhor, ó. Olha só. Essa é a folguinha que tem, tá? Porém, algumas outras trenas já vêm com a folga de fábrica, tá? Que você mede e dá exatamente já o tamanho certo, que seria o que você vai medir, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. No jeito mais prático. Eu ia medir até a madeira aqui, ó, pra ver, ó. Porém, não sei se vocês vão enxergar bem na madeira aqui, né? Ó, eu tô com ela engatada aqui, tá vendo? Ó, tá engatadinha ali. E eu tô puxando a trena, né? Como se eu fosse medir. Vocês tão vendo que dá 29.8, tá dando, né? No final da madeira, né? Vamos medir com a trena, aliás, com o metro, pra ver, né? Vamos botar aqui o metro certinho, tá? Botamos aqui, ó. E ele tá dando 29.8 também. Por quê, tá? Porque essa trena, tá? Dessa marca, ela já vem com essa folga de fábrica, tá? Então, muitas vezes, quando a gente vai medir alguma coisa que seja bem... Tem que ser milimétrico, né? É bom medir com o metro. Porque, olha só, vamos botar a trena e o metro aqui. E digamos que eu não saiba que... Eu não teria o metro e eu não saiba que teria folga na trena. Provavelmente, eu colocaria aqui e tiraria a folga, né? Olha a diferença que a gente tem aqui, ó. Vamos lá. Vamos aqui no 30, ó. Olha só no 30, ó. Tão vendo? Isso dá um milímetro de diferença, né? Um, um e meio quase diferença, ó. Né? Olha lá na pontinha lá da trena lá. Olha na outra ponta. Olha lá. Tá certinho, ó. Eu tirei a folga, né? Então, vocês estão vendo aí, ó. Que dá um e meio milímetro. É pouco? É pouco. É quase nada. Não vai fazer diferença pra um monte de coisa. Porém, quando a gente tem alguma prateleira, alguma coisa que tem que ser exata, né? Então, a gente precisa medir corretamente pra não dar esse um milímetro de folga. Porque se tivesse um milímetro de folga, vai olhar e vai ver que tá com folga, né? Então, pra isso, muitas coisas é usado metro. Marceneiro, normalmente, tá com metro no bolso do jaleco. E é isso aí, gurizada. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.